Fala pessoal, Lucas Silva com mais uma videoaula pra vocês. Nessa videoaula eu pretendo que seja a última videoaula da nossa sequência que tivemos fazendo até agora, do Minitweeter com jQuery e PHP. Antes de mais nada eu queria deixar alguns recados aqui, que é o seguinte, tipo, pedir desculpas porque as aulas ficaram muito extensas, teve um pessoal que reclamou e tal, mas infelizmente não deu pra fazer minha nota pessoal, eu tive que abordar muita coisa por aula, tá? Se eu fosse, tipo, quebrar em mais partes ia ficar, na minha opinião, mal explicado ou ia ficar, sei lá, pra mim editar ia ficar mais, não ia ficar viável, sei lá. Eu prefiro fazer aulas mais longas só que abordando o máximo de conteúdo possível do que fazer aulas curtas com pouco conteúdo e aí dar mais trabalho pra mim editar e subir pro YouTube. Enfim, outro detalhe que eu queria falar é que se você tem acompanhado as aulas até aqui e tá fazendo por conta própria a sua versão do Minitweeter, eu gostaria muito de ver como tá ficando. Então se você tiver um link online, alguma coisa assim, manda lá pelo inbox da minha fanpage, tá? Que seria legal. Então nessa aula eu vou abordar três tópicos, que é... Um é que eu deixei passar nas aulas anteriores, que é com relação aos links que vêm do Load More, com relação aos tweets, né, os links que vêm do Load More e que vêm do Long Poly, né, quando tem um tweet novo, o Long Poly joga o tweet sem o link pro perfil do cara e o mesmo acontece com os Load More das páginas. Então o segundo tópico vai ser a gente fazer o Load More da página de perfil... De perfil não, desculpe. Da página de busca, onde listam perfis. E o terceiro tópico vai ser fazer o Load More dessa página aqui, que é da Hashtags. Então vamos começar pelos links. Então, deixa eu ver se tá gravando, beleza. Vem... Ah, ok, começar pelos links. Então vamos lá no... No Sys, ele tem o Load More.php. No Load More, ele retorna alguns dados referentes ao... Ao tweet em questão. Aqui eu posso fazer assim, ó. É o seguinte, como ele passa quando, por exemplo, aqui, ó. Ele passa mini-twitter barra o id da pessoa. Então eu vou vir aqui... O id não, o nickname, desculpe. E ele tem aqui a variável userDados. Eu vou vir aqui no Load More, vou criar um nickname. Que eu vou passar aqui, que vai ser user__dados nickname, já que ele tá pegando todos os campos lá da tabela. Load More. Aí vem aqui no JS, no arquivo functions.js, procura pelo clique do Load More. Deve tá cá pra baixo. Aqui, ó. Então ele retorna aqui, retornou aqui. A gente vai colocar o link, que vai ser a base do site, que tá lá em cima. Barra o id do cara. Nesse caso, retorno.results índice da variável i. Ponto nickname, certo? Porque ele acessa os resultados. O resultado x, por exemplo. O resultado, sei lá, zero. O índice zero. Ele pega o nickname, entendeu? Salvou aqui. Então, pelo menos do Load More, se eu vir aqui na... Na Home, por exemplo, e clicar aqui. Aqui foi eu fazendo os testes em alfa, beleza? Ele deu erro aqui, ó. Acho que eu... Não acredito que deu erro. Era nickname mesmo? Ou era nick__name? Vamos ver no local host phpMyAdmin aqui. Vamos só ver o que foi que aconteceu. Ó, ele mandou o post. Deu erro na linha... Variável user-dados. User-dados. Olha, bolas. O que ele tá falando? Passe sintaxe erro unexpected user-dados expecting parênteses. Por que parênteses? Ah, tá. Desculpem. Eu esqueci do igual e setinha aqui, beleza? Então, se eu vir aqui de novo, atualizar a página, clicar em carregar mais e passar o mouse em cima, ele ainda não tá pegando. Deixa eu dar um Ctrl F5, de repente o JavaScript ainda ficou em coisa ali. Ó lá, agora sim, ó. LucasDev. Então, se eu clico aqui, eu vou pro meu coisa mesmo. Se eu clicar de novo, ele carregou um dos Zazinho. Então, passei o mouse, ó. Zazinho. Então, cliquei aqui. Ele já foi pro perfil do Zazinho. Beleza. Então, o do Load More já foi. Agora, o mesmo procedimento a gente vai ter que fazer no longpolling. Abre o longpolling. A gente tem o user-dados, né, que tá aqui. User-tweet, é isso mesmo. Vem aqui e coloca o nickname do cara, sendo a variável user-dados nickname. Certo. Aí, vai no longpolling.js. Na hora que ele retorna, você passa aqui a base do site. Barra, retorno.results, no índice i. Pega o nickname. Vem aqui também. Eu vou ter que, nesse caso, logar na outra lá, como o Zazinho, né. Então, o último foi do Zazinho que ele falou, Yao. Igual lá, do Jesse Pinkman. Então, vamos carregar aqui. Ok. Então, Zezinho Santos, 123Zezinho. Então, ele vai logar aqui. Logou. Vou falar... Deixa eu ver se já... Vou falar aqui, ó. E aí, Lucão. Manda mensagem. Já chegou aqui, ó. E aí, Lucão, ó. Então, se eu passar o mouse, ó. Zazinho Santos, tá vendo? Vou clicar aqui. Já fui pro perfil do Zazinho, tá vendo? Aqui ele já tá funcionando também, ó. Tá vendo? Porque ele já vem do Load More e o Load More já tem aquele lance do coisa. Então, se eu clicar aqui, todos os tweets do Zazinho já tá aparecendo. Tudo bem. Já foi. Agora, vamos fazer o Load More da página de perfis. No caso do Busca. Então, se eu dou A aqui, ele lista as pessoas. Só que, pra isso, eu vou precisar de ter uns perfis cadastrados, né. Eu vou dar uma pausa na aula pra não tomar tempo enquanto eu cadastro o pessoal aqui. E volto já já com uma galerinha inclusa aqui no Banco de Dados. Beleza? Volto já. Então, pessoal. Dei uma... Cadastro um pessoal ali. Vou vir aqui no... Vou logar novamente. Deixa eu ver. Eu acho que eu deixei aberto lá o do... Vou vir pra cá porque eu não gosto de deixar... Deixa eu sair logo porque não tem necessidade. É. Sabe do que mais? Vou já usar aqui, ó. Vem aqui, ó. Já tenho aqui, ó. A Mariana, Gonçalves, o Danilo Almeida, o Lucas Silva. E aqui eu tenho o Sherlock Holmes, ó. Tá vendo? Eu vou colocar uma letra A aqui no nome do Sherlock Holmes só pra eu poder pesquisar todo mundo com... Usando só uma letra que fica mais rápido. Então, se eu vim aqui... Cadê? Minitwitter. Eu posso vir aqui nos usuários. O Sherlock Holmes. Cadê? Hoje ele não tá resolvendo crimes. Hoje ele resolveu usar a rede social. Então, você vem aqui e coloca A. Aparece todo mundo que tem a letra A. No caso, todo mundo que tá cadastrado. Então, eu tenho quatro usuários... Coloindo os Azinhos, cinco. Então, cinco usuários cadastrados. E vamos agora fazer o Load More, né? Então, pra início de conversa eu vou vir no... Busca. Então, seria busca.php? Eu acho que foi busca ou foi pesquisa. Busca. Busca.php. Eu tenho... Select All From Usuários aqui. Ele tem o iddesk. Eu vou jogar o limite de um usuário por vez. Segundo detalhe que eu vou fazer. Eu vou vir no home.php aqui. Ele tem aquela session. Lembra da session? Com os iddes carregados. Dá um Ctrl C aqui. Joga essa session aqui. E aí vem novamente aqui no home. Cadê? Aqui. Copia ela aqui. Pode fechar aqui. Não. Deixa aberta aqui que a gente ainda vai precisar do Load More. E cola aqui, ó. Aqui, ó. Depois do Else. Aqui ele vai ser, em vez de tweet, vai ser user. Ele vai pegar o id da pessoa que tá carregando. Vem aqui novamente. Vem aqui embaixo. Copia esse PHP aqui. Pode dar Ctrl C. Pode fechar aqui. Aí ele vem aqui. Vai ter o seguinte, ó. Ele tem o content. Eu vou fazer assim, ó. Div class content underline perfis. Tá? Só pra eu poder colocar os perfis novos aqui. Então, aqui ele tem div box perfil. Fechou aqui. Fechou o PHP. Dentro do section ainda eu fecho a div. Depois dessa div eu jogo a verificação. Só que aqui vai ser o seguinte, ó. Deixa eu dar um tab aqui. Então, se for maior que um. Só que aqui não é TWT. Porque eu tenho que ver quantos usuários tem no banco, né? Então, selecione tudo da tabela usuários. Então, aqui vai ser... Fecha aqui, ó. Tá? Aqui. Selecione tudo da tabela usuários. Não precisa do WHERE. Vem aqui. Vai ser... Users, tá? Aí vem aqui, users executa. Tá? Ctrl C aqui. Vem aqui embaixo. Então, se tiver mais de um usuário, ele deixa ele carregar mais. Aqui vai ser tweets underline perfis. Tweets underline busca, tá? Load more. E basicamente isso. Então, se eu vim aqui no... Deixa eu fechar o daqui. Já que a gente vai usar K, né? Então, F5 aqui. Ele tá listando um e ele tem que carregar mais. Vamos agora fazer um detalhe. Vem aqui no... Qual que é o nome que eu coloquei? Content Perfise. Vai no CSS rapidinho aqui. Vai lá no final. Já teve bastante coisa que a gente colocou, né? Não, antes do logar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Logar aqui, ó. Então, aqui. Ponto. Isso aqui, float left. E width 100%. Isso vai garantir que o nosso botão de carregar mais fique abaixo do bloco que vai exibir os novos perfis. Então, quando eu clicar aqui, ele tem que pegar os que já foram carregados. Então, pode... Deixa o busco aberto, mas fecha o long polling. Fecha o long polling no PHP. Fecha o... Não, functions tem que deixar aberto. Que eu vou ficar aqui nessa página aqui, ó. Então, aqui já vai ser o seguinte. É tipo type. Ele vai pegar o type. Então, você vai pegar o type. Eu vou copiar isso aqui. Vou lá no loadmore.php que tá no sys. Pode administrar aqui. Loadmore. Ele tem o case aqui. E ele tem o break aqui. Aqui eu vou criar um outro case. Case. Isso aqui. Break. Ok. Caso ele esteja pegando os olhos da busca, ele vai fazer aqui. Então, esse código aqui, ele já tem o upload dos ids que já foram carregados. Então, eu vou pegar todo o pessoal que... E eu vou precisar também de qual foi a busca, né? Então, nesse caso, data search vai ser igual a... Aí eu vou vir e ele tem a variável busca ali em cima. Copio isso aqui. Cola aqui, ó. Pega a feia eco. Não, já aqui eu tô dentro do eco, tá? Desculpem. Cola a variável busca aqui. Então, data search. Eu vou vir no... No... Functions.js. Fazer assim, ó. Var data search. Vai ser igual vazio. Mesmo procedimento vai ser igual isso aqui, ó. Aqui pode tirar, tá? Porque já que ele já declarou a variável em cima. Copio isso aqui. Cola aqui. Aqui vai ser data search. Opa, desculpem. E aqui vai ser o seguinte. Volta aqui ligeirão. Copia aqui. Isso aqui. Volta no functions. Cola aqui. Então, se for tweets busca... Oh, não seria tweets busca. Não faz nenhum sentido isso. Desculpem. Volta aqui no... Busca.php não vai ser tweets busca. Vai ser... Perfis busca, tá? Ctrl C aqui. Volta aqui. Cola aqui. Vem aqui. Cola aqui. Então, vem aqui. Então, se for perfis busca, ele vai pegar data search igual a... Data search, tá? E ele vai mandar isso aqui lá. Então, vem aqui. Vírgula. Isso aqui vai ser igual a isso aqui. Data search. Então, se for ir da busca, eu vou pegar... Que a busca foi igual a... Vou... Só pra garantir, eu vou vir aqui de novo. Cá em cima. Vou copiar esses dois aqui pra ganhar tempo. Cola aqui. E eu tô tentando reutilizar o máximo de código aqui pra eu poder... Ganhar tempo, tá? Então... Data search. Essa foi a busca do cara. E eu já tenho o upload dos perfis ali, né? Que já foram carregados e tal. Então, já que ele já tem tudo isso aqui, vou vir aqui. Pode copiar... Pode copiar daqui, ó. Ó... Daqui pra baixo... Deixa eu ver aqui. Ó... Seguida, seguida. Copia isso aqui, ó. Ctrl C, vem aqui. Cola aqui. Aqui a gente vai ver o que a gente precisa fazer, tá? Porque eu tô fazendo isso aqui agora com vocês. Então, calma aí. Dá um tab aqui pra organizar. Aqui ele tem o while que não fechou. Pode fechar o while. Salvei. Então é o seguinte. Deixa eu ver se tá certo. Fechou o while. If fechou, else fechou. Certo. Então aqui é o seguinte. Selecione toda a tabela de usuários where nome like variável busca. Já tá ali. And id diferente que interrogação order by id das que limite 1. Onde id diferente que interrogação. Onde a interrogação seria logado id que já tá lá em cima. Certo? Certo. Cession, não vou precisar de fazer isso aqui porque senão ia estar zerando acesso. Eu só vou precisar de colocar mais ids na Cession. Aqui eu coloquei. Acho que eu coloquei. Não coloquei? Já eu vi. Coloquei. Certo. Cession. Certo. Volto aqui. Foto. Tal, tal, tal. Aí aqui ele puxou os dados. Beleza. Aí o que eu vou precisar retornar vai ser os dados da pessoa que são utilizados naquele box. Deixa eu voltar aqui. Então volta aqui. Quais são os dados que ele exibe? Ele tem a foto do cara. Ele tem... Então ele tem a foto eu já posso puxar direto aqui. Acho que ele já tá concatenando, né? Com a base. Já. Então eu já posso puxar junto aqui. Então volta aqui de novo no busca.php. Então vai ser a foto. O id pra ele jogar no data id. Então foto id. O que mais? Foto id. Então vou já ir anotando aqui, ó. Então vai ser a foto do cara. O id do cara. O texto. Se é a seguir ou se é a desseguir pra ele poder mudar depois. Obviamente o nome. O nickname. O que mais tem ali? A descrição do cara, né? Descrição. E... Só, né? Só. Porque aí eu tendo o nickname eu passo o nickname nos dois aqui. Como o negócio. Então tudo bem. Por enquanto vamos voltar aqui. Vamos criar uma variável chamada de retorno. Que vai ser igual a um array. Que vai ter load more sim results array. Daí aqui dentro ele vai ter retorno results. Vai ganhar um índice que vai ser igual a um array. Porque eu vou puxar os dados do cara aqui dentro. Aqui nesse array eu vou jogar quais são os dados da pessoa. Então pra cada usuário ele vai ter um índice que vai ter os dados da pessoa. Então nesse caso ele vai ter... Vamos por partes. Ele vai ter o que? Foto. Então. Foto. Pode até organizar assim. Eu vou dar um enter aqui. Um enter aqui. Então foto. Que vai ser a variável foto. Vírgula. Depois vem o que? Vem o id do cara. Opa. Id. Que tá no que? Tá no user. Id. Vem o nickname. Não é isso? Não. Texto agora. Então texto que tá na variável. Texto. Vírgula. Ah. Falta um detalhe ali no select. Já faço isso. Texto. Nome. Nickname. Nome. User. Nome. Nickname. User. Nickname. O que mais? Nickname. Descrição. Descrição. User. Descrição. Certo. O que eu ia dizer era o seguinte. Select alphanet. Where nome. Like isso aqui. And the different keys aqui. Então coloca aqui. Where like aqui. And id like isso aqui. Id diferente que isso aqui. And. And o que? And id. Not. In. Era. Oh. É. Quando os ids não estiverem nos que já foram carregados. Não é isso? Então ele já está na variável. Implode. Underline. Id. Então vem aqui. Então joga aqui a variável. Implode. Deixa eu dar um espaço aqui. Implode. Id. Que aí ele já coloca aquelas vírgulas e tudo mais. Pode até dar um enter aqui para organizar melhor. A gente consegue ver o and e o like ali junto. Tudo bem. Certo. Então aqui ele já está puxando o negócio. Fez aqui. Eu vou. Depois do while. Eu vou dar um die. Num json. Underline. Encode. No retorno. Ponto e vírgula aqui. Quantos minutos de aula? 17. Volta aqui. Então aqui se ele retornou. Se foi um desses dois. É porque está na timeline. Else. If. Type. Foi igual a igual. Vem aqui. Copia aquilo lá. Perfis. Busca. Cola aqui. Então eu vou fazer um. Vai ser o mesmo esquema aqui. Copia aqui. Cola aqui. Por enquanto. Por enquanto. Eu quero testar se ele está retornando. Tá. Então. Vou vir aqui. Vou dar um console.log. No retorno.results. No índice i. No. Nome da pessoa. Eu quero saber se ele está realmente. Carregando o pessoal aqui. Então se eu vir aqui. Dá um ctrl.f5. Vou abrir o firebug. Cliquei. Ó. Mariana Gonçalves. Cliquei. Ele ainda retornou Mariana Gonçalves. Só que nesse caso. Nesse caso. Ele está adicionando os novos IDs. Não está adicionando os novos IDs. Então vou copiar. Aqui na busca.php. Isso aqui. Porque ele tem que já falar. Que a Mariana já foi né. Então vem aqui. Já que eu já coloquei a Mariana. Diz que agora a Mariana já foi. Vem aqui. Ctrl.f5. Cliquei. Mariana. Cliquei. Danilo. Cliquei. Lucas Silva. Agora o próximo detalhe. Que eu tenho que fazer é. Criar uma variável. Limite. O mesmo esquema que eu fiz. Que aqui nesse caso. Vai ser um. E eu vou passar ele. Dentro do limite aqui. Então limite. Aí vai ser o seguinte. Antes de eu retornar. Vai ser assim. Count. No. Aí eu copio isso aqui. Outro detalhe que eu acabei de lembrar. Antes de eu fazer isso aqui. Vem aqui em cima. Ele vai ter o mesmo esquema que a gente fez. Aqui ó. Não é igual a igual. É maior ou igual. Porque pode ser que a concatenar aqui. Ele já aumentou. Tá? Pode até copiar isso aqui logo. Para ganhar tempo. E cola aqui. Cola aqui. Então se a contagem de contos e descarregados. Mais o limite de quanto eu vou carregar agora. For maior ou for igual. A contagem de contos tem. Ou seja. Eu vou precisar da contagem de contos tem. Então copia. Pode vir aqui de novo na busca. Copia aqui. Quantos usuários tem. Não vai ser quantos usuários tem. Tá? Aqui tá errado. Where. Nome. Like. Busca. Tá? Que aí nesse caso. Ele vai pegar só quem. Quem tá dentro do escopo da busca. Então. Volta aqui de novo. Cola. Aqui. Embaixo do retorno. Então. Então. Quantos. Ele vai contar quantas pessoas tem na busca. Então. Ctrl C aqui. Ctrl V. Então. Se já chegou. Ou já passou da quantidade de pessoas a busca. Diz que não. E aí. Em ambos os casos. Ele vai tirar aqui. Cadê? Aqui ó. Se já passou. Ele. Hide no não ali. Então. Já que eu tenho esses dados aqui. Pode apagar aqui. Vem agora. No. No busca. P. P. De novo. Copia esse bloco aqui. A gente só vai adaptar agora. Ctrl C aqui. Qual que é o nome do bloco que ele tem que colocar? É. Content. Underline. Perfis. Eu já. Já chego nisso. Então. Volta aqui. Var. Perfil. Vai ser igual a. Cola aqui. E aí. Eu venho aqui. Já tá com aspas. Ponto e vírgula. A gente só vai colocando os dados aqui. Beleza? Então. Você pode. Pra ganhar tempo. Pode fazer assim. Var. Dados. Vai ser igual a. Retorno.results. No índice. I. Que aí. A partir daqui. A gente só acessa os dados. Então. Vem aqui. Aqui. Então. Como eu ia dizendo. Aqui dentro. Abre aspas simples. Com catena. Aqui já. Com dados. Ponto. Foto. Deixa eu ver se tá gravando certo. Beleza. Vamos. Vamos fazer assim. Vamos trocar todos os dados. E aí. Quando a gente terminar de trocar os dados. A gente pega e. E. Configura isso aqui certo. Pra não ficar tudo na variável perfil. A gente faz igual a gente fez com o tweet. Pra ficar mais organizado. Beleza? Então dados aqui. Aqui vai ser. User.id. Então tem que ser. Com catena aqui. Dados.id. Não era isso? Deixa eu só conferir aqui. Id. Texto. Nome. Beleza. Vem a. Aqui ele tem o texto. Então. Dados.texto. Aqui vai ser o nome do cara. Dados.nome. Copio isso aqui logo. Pra ganhar tempo também. Coloca aqui. Que vai ser o nickname. Nickname. Vem aqui. Apaga tudo isso aqui. Aqui vai ser. Base. Barra. Com catena novamente. Com. Dados.nickname. Vai ser o mesmo. O mesmo link. Para aqui. Aqui. E aqui vai ser a descrição. Então. Aqui vai ser dados.discricão. O que mais que a gente faltou colocar aqui? Tem alguma coisa? Acho que já foi tudo. Então agora o que eu preciso fazer é. Puxar isso aqui. Fecha aspas. Ponto e vírgula. Vem aqui de novo. Perfil. Mais igual. Abre aspas simples. Fecha aqui. Perfil. Mais igual. Abre aspas simples. Puxa aqui. Tá. Vem cá. No final. Fechou aspas simples. Perfil mais igual. Abre aspas simples. Puxa aqui a div. Calma aí. Puxa aqui a div. Então. Fechou aqui. Perfil mais igual. Abre aqui. Puxa aqui. Copia isso aqui agora. Que aqui agora vai ser basicamente. O mesmo esquema. Aqui ele já pode. Aqui pode fechar aqui. E aí aqui puxa também. Aqui também. Aqui também. E estamos quase terminando. Pode puxar o último div. Então a gente já tem aqui. Feito isso. Vamos aqui no buscar. Busca.php. Ctrl C. Aí. A cada um que ele puxar. Eu vou mandar ele colocar. Dentro disso aqui. App and. Perfil. Vamos ver se ele vai carregar. Então. Volta aqui. Ctrl F5. Cliquei. Mariana Gonçalves. Aqui ele tá com um probleminha. Que ele. O CSS não tá puxando. O mais igual. Desculpem. Aquela margem do N. 3N mais 0 eu acho. Aí. Agora ele pegou. Mas. Tá errado. Então. A medida que eu for clicando. Ele já. Tá vendo. Ele já para aqui. Isso aqui. Vocês podem. Eu vou deixar por conta de vocês. Tá. Você pode fazer alguma função. Que. Toda vez que ele colocar mais um. Depois de clicar aqui. Ele chama por uma função. Que. Vê quantos tem. E corrige o CSS. Ou. Bom. Não sei. Eu teria que pensar um pouco mais. Para me resolver isso aqui. Mas como já. Tá 25 minutos de aula. Eu vou fazer o seguinte. Eu disse que a aula. Ele acaba. Que a sequência. Ia acabar nessa aula. Mas. Eu. Já que ainda tenho. Para fazer. Load more do hashtags. Eu vou parar por aqui. Já que a gente já fez. Load more do busca. E na próxima aula. A gente faz o load more do hashtags. E pronto. Beleza. E aí. Fica assim. Falou. E vejo vocês daqui a pouco. E aí.